O meu nome é Rita Soral, eu tenho 17 anos, venho de Portugal e estou a representar a União Europeia, bem como Portugal, no Fórum das Crianças esta semana em Nova Iorque. Estamos cá durante 4 dias, crianças de todo o mundo, que estão a trabalhar por uma causa. Esta causa é de facto a participação das crianças e a importância das crianças no mundo. Nós acreditamos que através das crianças as coisas podem ser mais fáceis e estamos a lutar pelos nossos direitos. Nós queremos que as crianças saibam quais são os direitos delas, queremos que a voz das crianças possa aparecer, porque visto que muitos dos assuntos tratados na política e discutidos são assuntos das crianças. E não faz sentido se no fim elas não também tiveram uma voz. Ninguém tem o direito de decidir nada por ninguém e as crianças são um ser humano. São um ser humano, não são a causa dos problemas, são os que os resolve, são os que ajudam a resolver. Portanto, nós acreditamos que os adultos e as crianças juntos podem trabalhar como companheiros, podem-se ajudar os adultos tendo a responsabilidade que têm e as crianças tendo um bocadinho uma pureza, tendo olhando para as coisas sem as ver complicadas e sentindo-as na pele. Isso é o mais importante. Nós estamos todos aqui pelo mundo melhor, pelo mundo que seja apropriado para todos e principalmente pelas crianças. Temos fé no presente, temos fé no futuro e vamos lutar por ele. Tchau.